No início da justiça, Flávio Dino cita a quantidade de gente incomodada com o avanço das investigações do caso Marielle e avisa que os comentários grosseiros e campanhas de desinformação não o intimidam. A justiça determinou a transferência de ex-bombeiro que foi detido ontem para um presídio federal de segurança máxima. A Polícia Federal identificou movimentações milionárias nas contas de Maxwell Simões Correia. Uma empresa dele registrou operações de mais de 5 milhões de reais suspeitas de lavagem de dinheiro. Eu queria colocar aqui na tela, se possível, o tweet do Flávio Dino, do ministro da justiça. Olha aqui, gente. Ele falou, ó, me impressiona a quantidade de gente incomodada com o avanço das investigações do caso Marielle. Me impressiona, mas não me intimida nem desmotiva. Vi de tudo nas últimas 24 horas. Disparates jurídicos proferidos por incompetentes, comentários grosseiros na TV, campanhas de desinformação via internet, reclamação pela presença da Polícia Federal nas investigações. Sabem o que mudou no nosso caminho de luta? Nada. É a... tweet. Por enquanto dá pra chamar de tweet, né? O Elon Musk tá mudando pra X, o nome da rede, né? X, né? Então, daqui a pouco vai ser Xzinhos, né? As postagens. Ju, começando por você, como é que você analisa essa postagem, essa declaração do ministro Flávio Dino? Eu acho, Léo, que essa postagem do ministro, ela vem bastante numa indireta direta ao deputado federal, né? Cassado Deltan Dallagnol. Pela menção bastante equivocada, né? Pra dizer o mínimo, que ele falou ontem, ah, a delação agora é prova, né? Gente, assim, a maneira como ele se expressou com relação a isso, que é uma crítica, né? Ao fato de que tinham muitas delações no âmbito da Operação Lava Jato, mas a questão que se colocava ali, né? Que se colocou por diferentes pessoas ao longo tempo, eram as provas que abasteciam, né? E corroboravam as declarações das delações premiadas, de algumas delações premiadas dentro da Operação Lava Jato. Nem todas elas não tinham corroboração, mas no caso específico aqui, que a gente tá falando da delação do Elche Queiroz, no crime, né? Do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, mas o inquérito, né? Que já tá aí desde o assassinato, desde março de 2018, ele já tem muitas provas, muitas provas que já acompanham as declarações do delator e também ali, essa força-tarefa reunida agora da Polícia Federal com o Ministério Público do Rio de Janeiro, também encontrou novas provas que demonstram corroboração aos relatos do Elche de Queiroz. Então, assim, esses comentários em nada ajudam, né? As pessoas a compreender o instrumento da delação premiada. É um instrumento que tem que vir acompanhado de outras provas. E acho que até onde a gente conseguiu saber as informações relativas à delação do Elche de Queiroz, é isso, tá ali, tá muito bem abastecido, robustecido. Então, encontraram, inclusive, novas provas que, mesmo cinco anos depois do crime, não tinham se perdido, como, por exemplo, o registro do táxi, né? Em que foi usado depois do crime e que é mencionado por ele na delação. Então, sabe, acho que um dos equivocados em comentários, que acho que é a menção que o ministro Dino faz, é isso, mas evidentemente que muita gente vai por esse caminho também sem saber do que tá falando, né, Sakamoto? Deise, como é que você analisa as declarações do ministro Flávio Dino? Acho que ele tem razão nessa reclamação? Bom, Sakamoto, por um lado, ele tem razão, sim, né? A gente teve um hiato aí de cinco anos, se eu não me engano, nessa investigação, né? Então, ela acaba tendo um destaque maior, ela chama atenção e, óbvio, né, quando tu é vidraça, tem muita pedra em cima, né? Mas, por outro lado, se tu me permite, eu até vou discordar um pouco da Juliana, mas eu acho que tem o caso também, política não caiu em uma linha reta, né? E a gente sabe que, durante a campanha eleitoral, o presidente Lula criticou muito, justamente, criticou e criticou com bastante ênfase a questão da delação premiada, né, que tem sido um objeto controverso, bem como o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro têm sido controversos na República, mas o fato da esquerda e do PT terem criticado tanto esse instrumento quanto a delação premiada também acaba fazendo com que eles recebam pedras nesse momento, né? A reclamação é válida, mas também tem que se entender alguns dos motivos que levam a essas reclamações.